Oi estudante, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre um grupo do reino dos animais, que é o filo dos crinidários. Esse grupo é representado por animais bastante famosos. São eles as águas-vivas, os corais, as hidras e as anêmonas. Que características a gente tem que lembrar sobre esse grupo na hora de fazer as questões de biologia do Enem dos vestibulares? Bom, a gente precisa lembrar que eles são animais diblásticos. Isso quer dizer o que? Quer dizer que eles vão ter um desenvolvimento embrionário que vai parar em gástrola, onde eu vou encontrar dois folhetos embrionários, que são a ectoderme e a endoderme. Esse grupo é o único a apresentar essa característica de diblásticos. Todos os outros animais, exceto as esponjas, que não formam folhetos embrionários, todos os outros demais animais vão ser triblásticos, ou seja, na fase de gástrola vão apresentar três folhetos embrionários. Além da ectoderme e da endoderme que a gente encontra nos crinidários, vão apresentar também a mesoderme. Aqui são só dois folhetos, tá bom? Outra característica importante é que esses animais, eles são os primeiros a apresentarem tecidos, ou seja, agrupamentos de células que vão desenvolver uma função específica. Nos poríferas, que são as esponjas, o grupo antes dos crinidários na escala evolutiva, não há formação de tecidos, não há essa organização de células. Aqui a gente já tem essa característica. Porém, é muito importante que você se lembre que apesar dos crinidários possuírem tecidos, eles não formam órgãos verdadeiros e também não formam sistemas, tá bom? Importante também ressaltar aqui que esses animais são os primeiros a apresentarem um tubo digestivo. Só que esse tubo digestivo, ele é incompleto. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eles vão ter uma boca e uma cavidade digestória e só. Sendo assim, eles vão comer pela boca, digerir esse alimento dentro da cavidade digestória e os restos serão eliminados pela própria boca, já que esses animais não possuem anos, por isso, tubo digestivo incompleto. Além disso, podemos também citar que esses animais possuem simetria radial, ou seja, eu posso dividir esses animais em vários raios, como se fosse uma roda de bicicleta ou fatias de pizza. Cada fatia vai ser simétrica à outra. Essa característica é encontrada nesse grupo e também nos equinodermos. Agora, nos demais animais, a gente geralmente vai ter a simetria bilateral, em que eu divido o animal longitudinalmente e obtenho duas partes iguais, beleza? Por fim, aqui, que eu anotei as características, é importante ressaltar que todos os quinidários são aquáticos. A maior biodiversidade desse filo é encontrada em ambientes marinhos, desde ambientes bem rasos, como é o caso dos corais, como também em águas muito profundas, como algumas espécies de água-vivas. Agora, temos também alguns representantes dos cícolas, ou seja, de água doce, como, por exemplo, algumas espécies de hidras. Bom, além dessas características aqui, é também importante ressaltar as formas corpóreas que esses animais podem apresentar, que são questões bastante frequentes nos vestibulares e também no Enem. Bom, nós temos dois tipos de formas corpóreas dentro do filo dos quinidários. Claro que há uma enorme biodiversidade, porém a gente pode encaixar essa biodiversidade em duas formas principais, em medusa e pólipo. Esses animais podem apresentar ou a forma de medusa, ou a forma de pólipo, ou ainda a forma de medusa e pólipo ao longo da sua vida, como a gente vai trabalhar nos ciclos reprodutivos dos quinidários, tá bom? Bom, mas quais são as características desses dois animais que parecem bastante diferentes, mas na verdade tem bastante coisas em comum? Bom, as medusas, que são o formato tradicional de água-viva, que parece uma sombrinha com os tentáculos pendurados, são animais que a gente diz que são animais livres e natantes. Eles conseguem se deslocar num ambiente aquático, tá? Bom, e outra característica importante dessa forma é o fato de que a boca desses animais e os seus tentáculos estão voltados para baixo. Agora, nos pólipos, a gente geralmente tem animais com esse formato que são césseis, ou seja, eles são fixos ao substrato em que eles se encontram. E a boca desses animais vai ser voltada para cima, já que eles estão presos pela sua base, assim como seus tentáculos. Esse formato de pólipo é encontrado, por exemplo, nos corais, nas anêmonas. É importante ressaltar aqui que nem todos os pólipos são césseis, a grande maioria é, mas, por exemplo, as hitras, elas são capazes de se deslocar no substrato, dando pequenas cambalhotas. Então, elas não são fixas, beleza? Além dessas características aqui dos formatos corpóreos desses animais, é importante também que você se lembre e conheça quais são os tecidos, as camadas que se formam no corpo desses bichos. A gente tem, então, aqui externamente, na parte mais externa desses animais, eu vou ter o que a gente chama de ectoderme. A ectoderme, ela vai ter, vai ser um tecido de revestimento e também vai ter outras funções, como a gente vai ver. Uma das funções muito importantes é a defesa e o ataque para captura de presas exercido por células específicas presentes na ectoderme, que são os quinidócitos. Essas células, inclusive, vão ser as células que vão dar nome ao grupo. O que tem essas células de especial? Bom, elas são encontradas em maior abundância nos tentáculos e elas vão ser as células responsáveis pela capacidade de injetar nos animais que cheguem perto desses bichos aqui, as substâncias urticantes, as toxinas urticantes que provocam as famosas queimaduras das águas-vivas. Então, elas vão ter uma estrutura aqui, vai ser uma célula mais globosa. No seu interior, eu tenho aqui como se fosse uma bolsinha, que a gente chama de nematocisto, e um fiozinho, um flagelo que fica ali, enroscadinho ali dentro. Quando algum animal encosta nessa estrutura, nessas células ali, ela vai ativar o quinidócito através de uma pequena fiapinha aqui, um pequeno cílio, chamado de quinidocílio, que vai disparar o quinidócito. Então, ao disparar o quinidócito, esse nematocisto, ele se impele para fora e libera esse flagelo que vai penetrar na pele da presa ou da gente que acidentalmente encoste na água-viva. Ao fazer isso, vai injetar ali as toxinas que provocam essa queimadura. Então, veja a importância dessas células para esse animal. Água-viva, você sabe que é um bicho gelatinoso, molengo. Então, ele vai ter uma forte defesa através dos quinidócitos e também uma boa estratégia de predação. Como eles têm essa musculatura mais frágil, eles não conseguiriam ser predadores ativos. Então, a estratégia deles é paralisar as suas presas através das toxinas presentes nos seus tentáculos, beleza? Bom, além de a gente encontrar os quinidócitos, a gente também encontra algumas células sensoriais e algumas espécies de quinidários. Por exemplo, existem águas-vivas que possuem o que a gente chama de ocelos, que são regiões que têm células fotossensíveis, ou seja, percebem a presença de luz. É importante ressaltar aqui que esses animais não têm visão, eles não conseguem enxergar imagens como o nosso olho nos proporciona. Eles conseguem apenas perceber claro e escuro, beleza? E também vão encontrar nessa região as chamadas células mioepiteliais, que são células semelhantes à musculatura, que vão permitir que esses animais consigam se movimentar de algumas formas. Além disso, temos também a chamada gastroderme, que é a região interna que vai revestir o tubo digestório desses animais. Nessa região, a gente encontra as células digestivas, que vão secretar substâncias digestivas dentro da cavidade digestória. Aqui é importante ressaltar e lembrar você que esses animais, por terem cavidade digestiva, eles vão apresentar uma digestão extracelular, ou seja, uma digestão fora das células dentro dessa cavidade digestiva. Porém, ela não é uma digestão extracelular completa. Ao absorverem os nutrientes, a digestão continua dentro das células. Por isso, nós dizemos que eles têm uma digestão extra e intracelular, beleza? Então, grave isso aqui que é bem pegadinha de vestibular. Bom, e entre a ectoderme e a gastroderme, nós vamos ter uma camada chamada de mesogleia. A mesogleia é uma camada gelatinosa que é secretada pela ectoderme e pela gastroderme. Nessa mesogleia, a gente pode encontrar as chamadas células nervosas, que vão formar uma rede difusa de células nervosas capazes de ajudar esses animais a terem um certo movimento e uma certa percepção do ambiente em que eles se encontram, tá bom? Não é uma coisa muito coordenada, por quê? Porque esses animais não apresentam um sistema nervoso central. Então, essas células atuam de maneira difusa, quase isoladamente uma da outra, certo? Bom, agora mudei aqui o quadrinho, como vocês podem ver. E antes de a gente falar da reprodução, que é o foco dessa segunda parte da aula, vamos falar só aqui sobre duas funções que eu não tratei no quadro anterior, que são a respiração e a excreção. Acabei de falar pra ti que os quinidários não apresentam órgãos, então eles também não vão apresentar estruturas específicas para a respiração e para a excreção. Então, como que se dá a respiração e a excreção desses animais? Bom, a respiração dos quinidários é aeróbia, portanto eles usam oxigênio para liberar energia na respiração celular. Para que eles consigam capturar esse oxigênio, eles vão realizar trocas gasosas através da superfície corpórea. Pelo fato de que eles não têm muitas camadas celulares, eles conseguem transportar esses gases respiratórios através de difusão de célula para célula. Assim, a gente também pode falar sobre a excreção. As células liberam as excretas que são empurradas para a superfície corpórea para que possam ser eliminadas. Beleza? Bom, agora que a gente já falou todas as características anatômicas, vamos para a reprodução. A reprodução dos quinidários é bastante curiosa e interessante porque praticamente no reino animal, somente eles vão apresentar esse tipo de reprodução que a gente chama de metagênese ou alternância de gerações. Talvez você lembre, quando eu falo de alternância de gerações, lá das plantas, principalmente das brióptas e pteridóptas, que a gente estuda com bastante detalhes a reprodução delas, onde há essa alternância de gerações. Aqui, o nome vem pelos mesmos motivos que a gente encontra lá nas plantas, que é o fato de que eu tenho ao longo do ciclo reprodutivo dos quinidários a apresentação de formas corpóreas diferentes e também de reproduções diferentes. Ora eles se reproduzem de maneira sexuada, ora eles se reproduzem de maneira assexuada. Pelo meu esquema aqui, você consegue ver esses detalhes. Você consegue observar que uma mesma espécie, como eu falei lá no início da aula, apresenta, ora uma forma de pólipo, ora uma forma de medusa. Então você imagina a confusão que isso gerou entre os biólogos ao estudarem esses animais. Porque ao observar diferentes formas corpóreas, os biólogos inicialmente classificaram alguns quinidários como espécies diferentes, né? Sua medusa, uma espécie diferente do seu pólipo. Mas não, são formas corpóreas diferentes que eles apresentam ao longo da metagênese. Então vamos estudar agora rapidinho de maneira mais detalhada esse ciclo. Bom, começamos aqui pelo pólipo que a gente acabou de ver, que são as formas que vão ter a boquinha virada pra cima e geralmente são fixas. Esses pólipos, eles fazem uma reprodução assexuada chamada de estrobilização, onde esse animal se divide em várias fatias, formando pedacinhos que dão origem a águas vivas jovens chamadas de éferas. Essas éferas crescem, se desenvolvem e vão formar os adultos responsáveis pela reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, esses animais liberam espermatozoides e óvulos na água e a fecundação então é externa. Após a fecundação, eu tenho a formação de uma larva chamada de larva plânula, que é uma larva ciliada que vai se desenvolver durante um tempo livre na água e após esse tempo ela se fixa ao substrato dando origem novamente a um pólipo. Então veja, é uma alternância de gerações porque em uma geração eu tenho o formato de pólipo, na outra eu tenho o formato de medusa. Em uma geração eu faço reprodução assexuada, estrobilização, na outra eu faço reprodução sexuada, mistura de material genético através da fecundação externa. Era isso, eu espero que você tenha aprendido bastante aqui sobre os candidários. Não se esqueça que lá no site do curso Enem Gratuito nós temos uma aula escrita para você aprofundar os seus conhecimentos sobre esse filo de animais. Era isso, um grande beijo para ti. Tchau, tchau!